Hoje eu vou apresentar para vocês um tratamento de cabelo incrível, à base de produtos naturais e que é de fácil aplicação. Ficou curiosa? Vem comigo! Olá, sou o Rosman Brás, cabeleireiro e maquiador e embaixador da Sisley Paris no Brasil. Estou aqui a convite da Beleza na Web e da Sisley para mostrar o novo lançamento capilar, que é o Hair Ritual Balm. Mas antes de contar dessa grande novidade e esse tratamento capilar da Sisley, eu quero que vocês se inscrevam no canal e nas redes sociais da Beleza na Web. O Hair Ritual Balm é um tratamento pré-xampu para todos os tipos de cabelo. Além dele nutrir os fios, ele tem o poder de reestruturar o cabelo do comprimento às pontas. O Balm faz parte da linha de tratamento da Sisley Paris Hair Ritual. É uma linha de tratamento para o couro cabeludo e fibra capilar. Eu, particularmente, adoro. Vocês não têm ideia o que é a textura desse Balm. Ele tem o poder de nutrir os fios, de desembaraçar e o cheiro. É maravilhoso e sensacional. O Hair Ritual Balm tem cinco óleos naturais na sua composição. Óleo de karité, babassu, macadâmia, moringa e óleo da folha de limão. Todos esses ingredientes naturais vão fazer o quê? Eles vão nutrir profundamente os fios, combater o ressecamento, suavizar as cutículas do cabelo. Então o cabelo fica mais solto, desembaraçado e com brilho. Eles também vão proteger da desidratação e da muita maciez. Agora vou ensinar para vocês como aplicar o Hair Ritual Balm. Uma vez por semana, você vai aplicar uma quantidade de um anós nas mãos, espalhar e aplicar no cabelo seco de comprimento às pontas e nunca na raiz. Agora você tem duas opções. A primeira opção é você aplicar no cabelo, deixar 30 minutos e logo em seguida você lavar. É uma hidratação rápida. A segunda opção é você aplicar no cabelo à noite, antes de dormir e vai lavar no dia seguinte. E você vai ver o efeito de nutrição que o Hair Ritual Balm dá para o seu cabelo. E depois de um mês, você não tem ideia de o quanto o seu cabelo fica mais tratado, mais macio, mais brilhante, mais tudo. É um cabelo incrível. Curtiu essa grande novidade? Deixe seu comentário aqui para nós. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!